Nós mostramos no início, me dá o Divino Rufino aqui, nós mostramos no início da semana os furtos que vem acontecendo em um condomínio de luxo aqui de Goiânia, ali na região do Mendanha. Você não é de ver, como diria minha avó, que teria acontecido um outro furto lá essa noite? O Divino vai trazer mais informação? Uma nova vítima foi ouvida e parece que tem mais uma, teve mais um caso lá. A polícia já tomou conhecimento disso? Divino, boa tarde. Boa tarde, Oluares, boa tarde a todos que estão ligados na Record Goiás. Oluares, a ousadia desse bandido chamou a atenção de todo mundo, né? Porque ele foi nesse condomínio de luxo, ali no bairro residencial Parque Mendanha, pertinho ali do Morro do Mendanha. Ele foi nesse condomínio com um martelo, fez um buraco no muro do condomínio, invadiu o condomínio e depois invadiu três residências. E a polícia atrás, tentando identificar esse sujeito para fazer a captura. Vamos conversar com o delegado Renata Vieira, do 15º DP, que vai trazer mais detalhes para a gente da investigação. Delegado, afinal de contas, esse bandido entrou em quantas casas? Foi só no final de semana? Teve uma outra casa que ele entrou ontem? Conta para a gente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Oluares. Na verdade, ele, no último domingo, à noite, por volta das 21h30, ele, utilizando isso de um martelo, ele teria ali feito um buraco no muro do condomínio, conseguiu entrar em três residências que não estavam, todas estavam ali com os moradores ausentes, né? Retirou vários pertences, joias, relógios, dinheiro. E ele, depois, conseguiu fazer um novo buraco em uma outra parte do muro do condomínio para poder sair com os objetos que ele havia subtraído. Os furtos foram todos, então, no final de semana? Todos no domingo à noite. E a polícia está tentando identificar esse sujeito? Ele teria deixado, inclusive, para trás o martelo? E vocês já fizeram a coleta, a polícia científica já fez a coleta ali da impressão digital para tentar saber quem que é? Sim, na verdade, ele utilizou um martelo para fazer esse arrombamento no muro e também utilizou uma chave de fenda em uma das residências. Lamentavelmente, ontem, a vítima, prestando depoimento aqui, ela relatou que teria jogado fora essa chave que estava na casa dela, né? Mas, assim, o Instituto de Criminalismo esteve no local, existem algumas possibilidades aí da gente ter um resultado positivo com relação à colheita de impressão digital e os policiais continuam em diligências, né, para a gente tentar identificar esse autor. Delegada, como é que esse sujeito conseguiu burlar o sistema de segurança? Porque a gente está falando de um condomínio de luxo. Como que ele conseguiu entrar sem ser notado? É, ontem, inclusive, nós tivemos aqui a presença de todo o conselho do condomínio, porque eles relataram que na região do condomínio interno não existem câmeras de monitoramento, as câmeras, na verdade, são da residência de uma das vítimas, mas que lá tem uma segurança, né, terceirizada, que faz ronda policial. Inclusive, essa ronda que a segurança faz era de hora em hora, agora eles estão adotando medidas de segurança mais efetivas, então, esse pessoal vai passar de meia em meia hora em cada área do condomínio, né, para que possa ser visualizado qualquer movimentação estranha. Delegada, esse sujeito fez um buraco, né, num muro de uma espessura considerável com um martelo. Nenhum vizinho escutou nenhum tipo de barulho? Isso foi à noite, domingo à noite. É, domingo à noite, por volta das nove e meia, foi provavelmente o horário que ele entrou, ele já estava na casa da vítima às nove e meia, e muito provavelmente depois de onze e meia, meia-noite, ele saiu do condomínio. Nós acreditamos, inclusive, que quando ele estava dentro do condomínio, a polícia já se encontrava, porque a polícia foi acionada. A vítima, uma das vítimas, chegou dois minutos após a saída dele da residência. Então, a polícia já devia estar dentro do condomínio quando ele conseguiu fazer novamente um buraco lá no Moro e sair do condomínio. Pela forma como ele agiu, vocês acreditam que ele já tinha informações, já tinha os alvos ali dentro do condomínio, ou foi na hora mesmo que ele foi passando, observando se a casa tinha movimentação, se tinha luz ligada? É, na verdade, nós estamos ainda verificando isso com as próprias vítimas, porque, por coincidência, em duas das residências existem ali obras, casas que estão em obras, então, muito possivelmente, essa pessoa já pode ter tido ali até algum trabalho, algum tipo de trabalho nesse condomínio, porque a informação exata de chegar em três residências que não tinham moradores é, no mínimo, estranho. Então, muito possivelmente, essa pessoa já devia ter essa informação. Duas vítimas já foram ouvidas pela senhora, a terceira vai ser ouvida hoje à tarde. O que essas vítimas disseram no depoimento? As vítimas, elas vêm muito assustadas, porque, de qualquer forma, quem mora num condomínio fechado é que preza muito pela segurança, e falaram que jamais esperavam uma situação dessa em sua residência. Estão tentando aí contribuir com as investigações, buscando as informações que podem auxiliar. E é isso. Hoje à tarde, nós vamos ouvir mais uma vítima, que foi exatamente a vítima que tem um aparelho de notebook furtado, para ver se essa vítima tem alguma informação a acrescentar à polícia. A administração do condomínio também foi ouvida? Sim, a administração do condomínio veio ontem, inclusive prestou alguns depoimentos com relação aos comentários do próprio Loares, na informação de que a gente teria passado, que eles não estavam aqui facilitando o trabalho da polícia. Eles se desculparam e informaram que, na verdade, no dia dos fatos, a polícia militar compareceu de forma imediata ao local, e eles acreditavam que todas as informações já tinham sido passadas para os policiais. E aí eles tomaram ciência agora de que a investigação fica a cargo da polícia civil, e que a polícia civil agora que vai receber todas as informações do conselho do condomínio. Só para deixar claro, eles confundiram as polícias, é isso, delegado? É, na verdade, eles confundiram a prevenção com a investigação, né? E, lógico, a polícia militar, a partir do momento que existe um crime, é acionada imediatamente, compareceu ao local, buscou ali efetuar várias diligências para ver se conseguia apreender o rapaz, o autor do furto, de forma imediata, em flagrante, não logrou êxito, mas realmente, assim, o pessoal, no momento, passou todas as informações aos policiais, e quando a polícia civil chegou lá, eles acharam que não tinha mais necessidade. Inclusive, não foi nem o pessoal do conselho, foi um funcionário que ali não, eu acredito que nem foi de forma maldosa, mas que achou que a polícia já sabia do que ele tinha conhecimento. Delegado, o telespectador do Balanço Geral pode ajudar a polícia a identificar esse sujeito. A gente consegue observar pelas imagens que ele tem duas tatuagens ali na perna, né? Exato, nós, inclusive, divulgamos essas imagens com a intenção da colaboração da população, porque a pessoa está usando máscara, né, máscara utilizada aí na época do Covid, mas para quem conhece a pessoa, você vê que daria para fazer a denúncia. A pessoa tem tatuagem nas duas pernas, na panturrilha, é uma pessoa que usa barba, né, é uma pessoa magra, e eu acredito que se alguém conhecer, poderia facilmente identificar. Delegada, só para finalizar, a gente observa que cada vez mais as residências, os condomínios, os prédios, as empresas investindo em sistemas de segurança, colocando câmeras, colocando cerca elétrica, contratando vigilância privada, e o que chama atenção é que esse condomínio é um condomínio de luxo, né, pessoas muito ricas moram ali e não tem um sistema de segurança, uma vigia com câmeras, né? É, na verdade, isso até foi citado pelo pessoal do Conselho do Condomínio, né, a questão do custo e da necessidade de ter funcionários monitorando todo o sistema de câmeras de monitoramento, e por isso que ali no condomínio não tem. Mas eu acredito que depois dessa situação, muitos moradores vão passar a cobrar, né, um sistema de segurança mais efetivo, inclusive em outros condomínios. Delegada Renata Vieira, do 15º DP, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio, tem pergunta ou, Lóris? Só me tira uma dúvida, na verdade, os bandidos entraram duas vezes, ou eles quebraram o muro para entrar e quebraram o muro em outro local para sair? Eles quebraram o muro para entrar, na verdade, um homem só quebrou o muro para entrar e depois quebrou para sair, porque a delegada acredita que ele percebeu a movimentação da vigia dentro do condomínio, é isso, delegada? Exato. Inclusive, provavelmente, o local que ele saiu era o local mais próximo da casa da terceira vítima. Só que tem mata, né, o condomínio em si, ele tem a parte lá de jardim, de mata, então, assim, possivelmente a polícia já estava no local, porque o local que ele estava, que ele saiu, foi um local que tinha muita mata. Olá, Lóris? Então, na verdade, só deixando bem claro, então não teve uma nova invasão, né? Nós estamos falando da mesma invasão do final de semana, é isso, Divina? As três casas foram todas furtadas no domingo, né? Não houve um novo furto na noite de ontem, como chegou a ser ventilado. Não, na verdade, o que chegou a ser ventilado na noite de ontem foi a descoberta de um novo arrombamento, mas não se sabe se ele já teria utilizado aquele local, que na verdade é um buraco pequeno que foi visto no condomínio. Às vezes, inclusive, nós estamos até cogitando a possibilidade dessa pessoa já estar indo nesse muro para fazer esse buraco anteriormente ao dia do furto, né? Porque como é relativamente grosso, um muro difícil, às vezes a pessoa já estava fazendo aquele buraco, pode ter mudado o local, enfim, nós não sabemos se ele tentou voltar no condomínio ou se esse buraco já existia. Como a gente vê, então, por exemplo, em tentativas de fuga de presídio, né? O preso ali, dia após dia, fazendo um buraquinho, talvez esse homem já estava há alguns dias fazendo esse buraco no muro para entrar no condomínio. É, exatamente. Nós acreditamos também nessa possibilidade. Inclusive, eu estou com os policiais ainda fazendo diligências, fazendo... Eles já foram, né, toda a área externa do condomínio, que realmente tem mata, tem ruas. Então, nós vamos... Os meninos estão tentando pesquisar as possibilidades de rota de fuga que ele possa ter saído. Ô, Loares, está aí, então, a resposta da delegada, né? A gente fica curioso, né, com a pulguinha atrás da orelha, porque se ele estava fazendo esse buraco já há alguns dias, ninguém percebeu, nem o morador, nem a vigilância, enfim. Fica aí o questionamento, né? É, e só lembrando, né, Divino, e isso vale para todas as empresas, políticos, autoridades, gestores de condomínio. Quando tem um caso desse, tentar abafar a história é o pior caminho. Transparência. Porque aí todos os moradores estão lá apreensivos, e eu estou recebendo um monte de mensagens, tem o áudio da síndica lá, que deixou os moradores mais assustados do que confortados ali, ou seja, então, na verdade, transparência. Você que é gestor de um condomínio, quando acontece um fato desse, chama todo mundo, esclarece o que aconteceu, propõe mudanças, e toda mudança tem um custo. Agora, tentar abafar a história, isso aí não vai resolver, e nem impedir que os bandidos voltem ali. E isso vem acontecendo, é muito comum, né? Quando tem uma crise, quando tem um problema, abafar a história, achando que assim vai diminuir, ou vai denegrir ou não a imagem daquele local. Pelo contrário, transparência mostra-se a competência. Obrigado, Divino. Obrigado aí pelas informações.